Fino, senhores, fino Nossa, hoje eu tô aqui no Roblox Como vocês podem ver, a gente tem aqui vários joguinhos do Moai Ou melhor, do Fino, senhores Muito fino esse vídeo vai ser Então me veio a brilhante ideia da gente testar essas maravilhas A gente tem a Backrooms Moai Que eu tô bem curioso pra saber se isso aqui vai ser uma Backrooms Então eu já vou abrir em outra guia ali E agora eu tenho o... SUS! Eu duvido que isso aqui vai funcionar à direita Eu duvido muito que isso aqui vai funcionar à direita Mas bora lá, né? É só entrando pra saber É entrando no Backrooms Moai Mas isso aqui não é possível, não Fino, senhores, fino Pelo menos, ó, pelo menos é uma Backrooms Deixa eu até aumentar o som aqui Não, mas não tem som É, não tem som o jogo Não Não é possível Não é possível Mano Eu... É o meu pai? É o meu pai? Fino? Oxi Mas só tem o... Só tem o fino aqui Fino duraço, velho Fino, senhores Fino, fino, senhores Já entrou um carinha ali, ó Acabou que vai começar a entrar os inscritos aqui Que tô cheio de inscritos nos Amizades Aliás, já entrou um aqui, ó Fino, aí o ADM entrou Vai, rapaziada, o ADM participou do vídeo de Blocks Fruits Aí, ó Ele entrou aí, ó Rapaz Deixa eu vir pra cá agora, ó Deixa eu ver Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Não, não tem Não dá pra correr Nossa, que Backrooms grande Que Backrooms difícil Dá pra ganhar essa Backrooms? Rapaz, dá pra ganhar essa Backrooms? Peraí, eu vou até indo pra cá, ó Puta merda Deu um bicho aqui Meu Deus, que susto Mano, eu levei um susto, velho Eu levei um susto Esse bicho duraço aqui, mano Será que é da Jump Scare? Ó, bicho duraço, mano Mano Mano, que jogo é esse que eu entrei, velho? O bicho duraço ali, velho Olha ali Ele vai pulando na minha tela Eu tô até vendo Eu tô vendo esse bicho vai pulando na minha tela, velho Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Que ele não me pega mais, ó Fino, senhores Fino Assim, não tem o que eu dizer sobre isso aí, ó Ó, o Moai Fino, senhores Não é possível Peraí, será que dá pra subir em cima da... Ai, acho que não dá, velho Mano, não é possível, velho Se eu ficar na testa do Moai aqui, eu bugo o game E olha, tem um segundo andar... Mano Mano, mentira, velho Mentira, que é o Pog Face É o Pog Face fino lá atrás Não é possível isso não, cara Ó lá, ó lá, ó lá o bicho bugado O bicho bugado tá vindo pra cá, hein, rapaziada Ó, ele tá vindo pra cá Ih, rapaz, o bicho tá vindo Tem que correr daqui, peraí É o melhor que tá do game É que eu leve um Jump Scare na cara, né É melhor eu sair daqui Obrigado por ter botado no vídeo De Blocks Fruits Ah, de nada, DM Tamo junto, tamo junto Bom, o próximo game aqui A gente tem o Moai Meme Piece Não é possível que temos o Meme Piece aqui Eu já vou deixar aberto também esse Fiend de Moai Porque eu acho que ele vai ser bom também Tem 88 pessoas jogando aqui o Meme Piece, né Vamos entrar aqui no Moai Meme Piece Vamos ver se tem realmente o meme do Moai Rapaziada, eu também criei um servidor aqui no Roblox Depois eu vou mostrar pra vocês Mas a princípio, eu quero saber o... Mano, o bagulho tá em árabe, velho Mano, o bagulho tá em árabe, velho Que isso? Mano, os árabe vão me hackear, velho É rápido Mano, mano, onde é que eu entrei? Que? Caraca, se liga no meu espadão Toma, toma É só uma Que que é isso aqui? Mano Que que é isso, velho? Não era pra ser um bagulho do Moai? Peraí aqui Clique em... Mano 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 Que que é isso, cara? O cara começou a criar um macaco, velho Do nada, velho Nossa, perfeita imitação de macaco Nossa, eu caí na água Eu não levo dano pra água Mano Onde é que eu vim parar, velho? Mano Finos senhores Na biqueira Finos senhores foi parar na biqueira, rapaziada Aí Ao menos tem respawn Ao menos tem respawn Tem um marcacão aqui, velho Tem um gorilão aqui Eu não tô entendendo nada, velho Aqui tem uma ilha de cogumelos do Minecraft Que não podia faltar, né? Agora tá pegando fogo aqui na ilha de cogumelos do Minecraft E aí, ó Eu não sei Mano, por que que tem um... Mano, tem um giga shad aqui, velho É um giga shad aqui Vem Nossa, eu morri só por uma paulada dura do giga shad Susgai Cês tão vendo isso aqui? Esse aqui é o Susgai, rapaziada Temos o Susgai aqui E eu não tô encontrando o Moai Eu queria encontrar o Moai aqui Mas eu não tenho o Moai Orange Fruit? Que isso? Comprar os 50... Não, não quero comprar, não Os caras já querem me... Os caras já querem me traçar meus 50 Robux, mano Pô, aqui é um jogo de furto Ah, eu queria encontrar onde é que ficava o Moai, velho Me disseram que aqui tinha o Moai, velho É, ó Tá vendo um cara atrás de mim, ó O Cut Snowman Jogo de propaganda enganado Não gostei, não gostei Ó, o fim de Moai Esse aqui deve ser bom Esse aqui deve ser brabíssimo Iniciando Roblox Não, esse aqui deve ser o massa do massa Esse aqui deve ser o melhor até agora Com certeza, né Moais Fim de Moais Ó, ó, ó Já tem musiquinha Não é possível isso, não Ó lá, invocar Beleza, ó Vamos falar aqui com o Moai ou Betnede Ó, consegui um emblema Show de bola Aí tem aqui a casa do Moai Não é possível isso, não, velho Que isso, mano Tem um computador... Tem um... Cara, consegui um emblema Consegui um emblema de novo, aí ó Computador do fino, senhores Com licença, né Se o meu Roblox ter sem som pra vocês É porque deu copyright Mas a princípio eu acho que não E ó, consegui outro Moai ou Betnede A casa do Moai é um labirinto Tá, calma, calma aí Calma aí, meu brother Calma aí Dá pra virar pra lá Ah, não dá, tá, tá, tá aí Ó, tamo indo, tamo indo Onde é que eu tô me metendo Aí não dá, aqui não dá Aqui eu buguei Mano, pera aí, pera aí Eu buguei, velho Mano, pera aí, eu buguei, velho Pera aí, eu buguei na parede, mano Eu tenho que sair daqui Pera aí, eu tô saindo Pera aí, ó Ah, beleza, saí Saí isso, saí, beleza Tá, a gente vem pra cá agora Aqui tem um... Ah, aqui é um quadro, beleza Ó, consegui de novo Ah, eu já tinha esse Deixa eu ver o quadro aqui Dá alguma coisa também? Não, não dá Aqui esse aqui dá alguma coisa? Não, não dá Tá, vamos sair daqui dessa casa Vamos sair dessa casa Essa casa tá muito doente, velho Aí ó, a casa do Moai Tem um carinha aí O bom que tem jogadores jogando isso aqui Eu real queria saber o porquê Tem jogador jogando isso aqui Tem como subir ali em cima? Não, não tem como subir Será que se eu subir em cima Não tem como correr também Não, não, não tem Mas trava de shift tem, pelo menos Aqui nós temos um globo Um globo com música Aqui nós temos um porão Que não dá pra abrir E aqui nós temos uma chave Vamos lá, eu quero entrar nesse lugar Eu quero, eu quero entrar nesse lugar O bom que dá pra mim entrar por cima, né É, é pique Papai Noel, né Rapaziada, eu não sou Papai Noel Mas eu tenho um sacão Aqui nós temos a ilha de Snow Porque eu não sei Eu acho que deve ser um especial Tá, beleza Eu não pulei Ah, tem um Papai... Mano, não é possível Que temos um Moai Papai Noel lá Eu tenho que chegar lá, velho Ah, o meu objetivo é pegar os... Tá, o meu objetivo é pegar os emblemas, eu acho Mano, eu não paro de morrer, velho O meu objetivo é pegar aqueles emblemas lá, ó Eu acho que eu tenho que chegar lá no Telenó, tá certo? No Telenó Vamos lá, como é que eu vou? Eu vou assim... No, perfeito Eu vou conseguir hoje mesmo Tá, eu tenho que pular em presente por presente Eu acho que pra chegar lá Esse era o meu objetivo Só que eu acho que é meio impossível Porque eu sou um boca aberta Eu sou um... Um energúmeno Eu não consigo pular dois... Fino, senhores, fino Bom, deixa eu vir pra cá, então Vamos ver se eu consigo encontrar outro lugar Que tem os Moai Tinha que dar pra pegar aquele Moai ali de cima, né Porque aquele ali eu acho que não dá Aqui tem uma... Ó, aqui tem uma árvore Será que a árvore dá pra subir? Acho que dá, hein Acho que dá, hein Não, não dá Não dá pra subir na árvore Os caras botaram um negócio mais alto que... Ah, dá, dá Peraí, dá, ó Foi, 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 foi Peraí, eu tenho que pular ali, ó Agora eu tenho que pular ali, ó Mano, o bagulho aqui é impossível, velho O bagulho é impossível Como é que eu vou conseguir conquistar os Moais Se eu não dar, velho? Aqui tem uma escada meio caída Que... Ai, subi na casa Aqui tem uma chabiné Pergunta se eu descer aqui Não é possível Mano, o objetivo é conseguir todos os Moais É literalmente esse o objetivo E agora, como é que eu volto pro mundo normal? Tem como? Acho que deve ter como, né Só sigar essas luzinhas aqui Tá, ó, tamo vindo pra cá Não tem como eu voltar pro mundo normal, será? Mano, tá com um barulho diferente aqui Deixa eu aumentar aqui o som Ai, tá com um barulho diferente, rapaziada Mano, aqui tem outro Moai, velho Mano, eu tô com medo de aqui ter um bicho Que vai dropar na minha cara, velho Não tô nem de medo Mas eu acho que esse jogo teria que ser muito bem feito Pra ter um bicho pra vir na minha cara, né Inclusive, eu acho que aqui não passa bicho nenhum Nesse dois blocos aqui Então qualquer coisa eu corro pra cá Se bem que não dá pra correr no jogo, né Isso que é o legal Tá, e agora? Como é que eu volto pro mundo normal? Eu tenho que morrer? Vou doar 10 Oxi, vai doar o quê? É, doar e apoiar a criação de emblemas Vou doar 10 Oxi Doações Olha, tem doação aqui, mano Tem como doar? Música Ah, Mobilex Que que é isso? Rapaz, aqui tem uns emblemas, ó Caraca, tá cheio de emblemas do Moai mesmo Mano, que massa, velho Bom, aqui, ó Pegamos mais um Moai Obitnet E tem mais um lá em cima, né Tem um lá em cima ali da árvore, ó Eu quero ver se eu consegui ali Só que pra mim ali vai ser complicado Acho que eu vou ter que subir bloco por bloco Deixa eu subir aqui Ah, aqui vai ser complicado, velho Pera aí, eu vou ter que pular Não, calma aí Pula aqui Aí, mano Tá indo, tá indo Não tá mais indo Perdi Eu quero aquela árvore Eu quero aquele Moai ali, velho Fragmento Obitnet Pera aí, eu consegui Eu consegui a chave Calma aí, não Agora eu fiquei interessado por esse jogo Eu consegui a chave Calma aí, não é possível que eu consiga a chave Não é possível isso Vai? Ah, não é a chave, não Eu pensei que eu tinha conseguido a chave Ah, eu não consegui, mano Pô, aí é paia, velho Aí é paia Pera aí, eu não vou conseguir Enfim, rapaziada Mano, eu acho que é isso